Toalhinhas com a imagem do presidente Jair Bolsonaro viralizou no Brasil E o Lula tentou pegar carona, mas não deu certo O povo do Ceará não quer comprar as toalhinhas do Lula E o vendedor disse que não quer mais vender É o seguinte, eu vou fazer um investimento Eu vou comprar sem bandeira, sem camisa Aí eu boto 50 do Lula, demora 2 meses, 3 meses para vender Então eu vou investir no que está vendendo Aqui vendeu o do Bolsonaro Quanto de Bolsonaro você vende para vender um de Lula? Mas não tem ideia Você gastou aquele programa da Record 50 por 1 Pronto, é 50 de Bolsonaro e uma de Lula Aí por aí você tira Não tem futuro E aqui a turma aqui em Fortaleza, como é que está aí o negócio de Bolsonaro? Não, aqui é o Bolsonaro Se isso aqui for uma pesquisa, ele ganha em primeiro turno aqui no Ceará Aqui no nil do PT, que aqui é PT É, né? Aqui é, é governo, aqui é PT Aqui é o berço do PT E o governador faz muita coisa E você, o que achou do vídeo? Até no berço de petistas dizem que é no Ceará Tá aí Os cearenses não querem nem sequer ver a toalhinha do Lula esterida Esterida Deixa aqui nos comentários a sua opinião Até a próxima Tchau! Então eu vou investir no que está vendendo É que vende o do Bolsonaro Quanto de Bolsonaro você vende para vender um de Lula? Mas a gente tem ideia Você gastou aquele programa da Record 50 por 1 Aham Pronto, é 50 de Bolsonaro e uma de Lula Aí por aí você tira Ah, é, né? Não tem futuro Tem futuro não, né? Não tem futuro Não tem futuro não, né? Não tem futuro nem nem mycket Tem後 algo que está vendendo Obrigado.